Salut tout le monde, eu sou o Adir Ferreira e bem-vindos a mais um texto básico aqui no Francês Autêntico. É um texto bem simplesinho pra gente praticar o vocabulário, a leitura e a pronúncia e também a tradução do texto. E eu tenho certeza de que você vai adorar. Lembra também de checar os benefícios que você pode ter no Clube Francês Autêntico. O link tá aqui na descrição e amanhã, dia 13 de outubro de 2020, você vai ter uma surpresa. Você que é membro vai ter uma surpresa, vai ter um curso extra e grátis pra você e só quem é membro vai ter acesso. Tá? Vamos já começar nosso texto Une Petite Ville en Provence, que é uma pequena cidade no interior. Então nós começamos aqui. Aqui, avec des amis canadiens, com amigos canadenses, avec des amis canadiens, je suis en France. Que eu vou juntar. Je suis en France. Eu estou na França. Uma pequena cidade antiga de Normandie, que é a região no norte da França. Une petite ville ancienne de Normandie, entre Paris e Rouen. Entre Paris e Rouen. Nous sommes ici en juillet. Nous sommes ici, nós estamos aqui, en juillet, en juillet, nas férias, avec les parents de l'or, com os pais de l'or. Avec les parents de l'or. L'or et moi, que eu vou juntar esse som de R, tá? L'or et moi, nous étudions le français. Nós estudamos o francês. Esse U é um U, tá? Nous étudions le français. La mère de l'or est arqueologue. Então a mãe de l'or é arqueóloga. Et son père est législateur au Canada. Seu pai é legislador, quem faz as leis no Canadá. À Évreu, em Évreu, il y a une école d'été, tem, existe, uma escola de verão. Il y a une école d'été, que offre des cours de longue, que offre, que oferece, que dá, des cours de longue, cursos e aulas de língua. D'art, de arte, d'histoire, de história, e de musique, e de musique, e de música. C'est l'été, c'est l'été, vou juntar. É o verão, estamos no verão. Le climat est merveilleux, o clima está maravilhoso. E nos nouveaux amis français, e nos nouveaux amis français, e nossos novos amigos franceses, sont très sympathiques, são muito simpáticos. Le weekend, no fim de semana. Les jeunes organisent, vão... Agora eu vou juntar, ó. Les jeunes... Agora, como tem esse O, esse S vira um Z, ó. Les jeunes organisent, então os jovens organisam, aqui, organisent, vão, também junto, organisam frequentemente, des fêtes, as festas. De lundi à vendredi, de segunda à sexta, ó, faltou um acentozinho aqui, tá? Nós temos nossos cursos, nossas aulas. E nós somos des estudiantes, estudantes, feminino, porque tem um Ezinho aqui, que é a Lor, e a amiga dela. Serios, sérias, feminino também. La mère de l'or, a mãe de l'or, é très contente, está muito contente, aqui eu usei o Ezinho, porque eu estou falando da mãe, feminino. Parce qu'il y a... Vou juntar, ó. Parce qu'il y a... Porque tem, porque existe. Dans les environs, nas redondezas, ali perto, ó. Dans les environs, les environs, des ruines des villages, ruínas das cidades, dos vilarejos, do cinquième siècle, do século V, do quinto século. Le père de l'or, o pai de l'or, é content, então, contente, aqui eu não uso o E porque está masculino. Parce que ce sont des vacances tranquilles et reposantes. Porque são férias tranquilas e relaxantes. Ele pode repousar, relaxar. Et moi, e eu, je suis heureuse... Aqui eu posso juntar esse H. Eu estou feliz, tá? Heureuse é feminino. Dans la maison normande, na casa da Normandia, que nous louons, que nós alugamos, que nós estamos alugando. J'ai mes copains, tenho meus amigos. De la bonne conversation, boa conversa. Des cours interessants, aulas interessantes. E les bons repas normands, e boas refeições da Normandia. D'accord? Então, esse foi o nosso texto básico de hoje. Espero que você tenha aproveitado. E a gente se vê em breve.